Olha, o ano mal começou, mas já dá aí para programar as folgas de 2018. Ao todo vão ser nove feriados nacionais e cinco pontos facultativos, sem contar os feriados estaduais e municipais, como o aniversário de Fortaleza. Por conta do grande número de folgas, as agências de turismo criaram pacotes de viagem especiais. A repórter Soraya Santos mostra pra gente. Com 11 feriados ao longo do ano, os brasileiros poderão fazer as malas e viajar muito em 2018. E diferente de 2017, quando boa parte dos feriados estava concentrada no meio da semana, em 2018 as possibilidades de emendas são maiores. Os feriados proporcionarão de três a quatro dias de folga. E a lista de lugares oferecidos pelas agências de turismo estão bem diversificadas para você que deseja embarcar na viagem dos sonhos. Entre as sugestões, praia para aqueles que desejam aproveitar o sol, aventura na natureza e até neve. Tem gente que se programa para o Natal e é um ponto muito positivo. Natal a gente tem um dos principais retinos que é o gramado, que é o Natal de luz. Sempre indica as melhores praias do Brasil. Principalmente, uma que as pessoas têm tido a procura bastante, é Maragogi, que fica em Alagoas, que é considerado o Caribe brasileiro. Mas, se a opção for por viagens internacionais, a dica é África nos meses de abril e setembro, Milão em outubro e Paris no mês de dezembro, especificamente no Natal, por conta da neve. Um dos principais atrativos, porque é o período que está nevando. A gente tem passeio também para a Euro Disney de lá, que já está incluso o nosso pacote com ingresso. O preço dos pacotes gira em torno de R$ 1.500 a R$ 4.000. E a dica para quem deseja aproveitar alguns dias dos feriados é se programar com antecedência. Quanto antes ele se programar, melhor, por conta do valor, por conta da programação mensal que você tem durante o mês, as suas contas. E aí fica bem mais fácil de você se programar antes do que em cima da hora. E aí E aí Amém.